e aí ó alguém sabe de mim dizer que fruta é essa quem sabe ó quem não sabe mas só vale dizer ó a resposta errada viu não vai dizer a certa e quem não sabe se puder dizer a certa né também tá valendo e aí você sabe que fruta é essa ó bem amarelinha né e aí quero saber lá os comentários viu quero saber que quero saber se você sabe que fruta é essa ó ó as coisinhas diferentes assim mas que vale é por dentro né por fora né e aí você sabe que fruta é essa quer saber lá os comentários comentários viu vai lá só vale dizer a resposta errada você que sabe agora você que não sabe eu quero a resposta certa vai lá